Olá a todos, bem-vindos de volta ao nosso canal para uma nova visita a um imóvel na companhia da Hemofactor Imobiliária. Hoje viemos até a Aldeia do Bispo, no Conselho de Penamacor, distrito de Castelo Branco, Beira Baixa, Portugal. E tenho para vos mostrar uma pequena quinta com casa de habitação e anexos, situada no limite do perímetro urbano da aldeia. Como iremos ver mais adiante, a casa encontra-se em fase de renovação, mas vamos focar-nos em primeiro lugar nas áreas exteriores do imóvel. A área da quinta é de 5.560 metros quadrados. Estando maioritariamente delimitada, por um antigo muro em granito e também por uma vedação. O terreno, ligeiramente inclinado, é fértil e aravel e foi recentemente lavrado. Nele se encontram cerca de 30 oliveiras, para além de alguns sobreiros, carvalhos e árvores de fruto diversas. Uma grande nora, com água abundante, apoiada por um tanque para armazenamento, permite a fácil irrigação do terreno durante todo o ano. A configuração do terreno e o ambiente tranquilo em redor, conferem esta propriedade características únicas. Não só permitindo desfrutar do ar puro e ambiente campestre. Mas também, pela existência de uma componente urbana, podemos utilizá-la a título residencial. E com todos os benefícios e vantagens decorrentes, como sejam a disponibilidade da rede elétrica e de água canalizada. Ao mesmo tempo, apesar da tranquilidade do local, por um passeio de 2 minutos a pé, chegamos ao meio urbano da aldeia. No qual se pode usufruir do comércio e serviços locais essenciais, cafés-restaurantes, esplanadas, mercearia e posto de correios. Para necessidades mais abrangentes, a Vila de Penamacor, sede de Conselho, encontra-se à distância de apenas 7 quilómetros, com rápidos acessos, através de uma breve viagem de cerca de 10 minutos de carro. Lá se encontram, por exemplo, escolas, bancos, posto de combustível e uma mais ampla gama de serviços, para além de um comércio local diversificado. Outros pontos de referência nas proximidades são Monsanto, a aldeia mais portuguesa de Portugal, a 18 quilómetros, a reserva natural da Serra da Malcata. A cerca de 20 quilómetros e, respectivamente à distância de 40 e 50 quilómetros, pouco mais de meia hora de viagem, estão as cidades de Castelo Branco e do Fundão. E vamos agora conhecer a área construída da Quinta, a qual é composta por duas partes. Por uma casa de habitação, com área de implantação de 88 metros quadrados e área bruta privativa de 49 metros quadrados. E ainda, por uma construção rural confinante, com área de implantação de 37 metros quadrados. Deste lado da casa, a confinar com o terreno e em privacidade, encontra-se um pequeno pátio e uma zona destinada à jardim. A casa tem duas entradas independentes, esta e outra de acesso ao piso superior. E vamos agora entrar nesta área, já parcialmente renovada. Chegamos a esta ampla sala, com lareira. Com paredes de caixa dupla. Onde se encontram as ligações, preparadas para a instalação de uma cozinha. Foram também colocadas novas caixelharias térmicas, stores elétricos e vidros duplos. Por esta porta, temos acesso a uma das casas de banho. E a esta grande sala, ainda por renovar. Ao fundo vemos a porta que dá acesso à via pública. A casa de banho, renovada, com chuveiro e luz natural. Antes de lhe mostrar um projeto virtual, onde poderá visualizar a casa, depois de renovação completa. Vamos agora visitar a área independente do piso superior. Passamos pela entrada de uma pequena arrecadação. E vamos agora subir a escadaria. Neste pequeno pátio, temos duas entradas independentes. Por esta porta, entramos na suíte. Também já parcialmente renovada, com novas janelas, com vidros duplos e portadas interiores. Que dá acesso a uma casa de banho com banheira. E janela com vistas para o terreno. E vamos agora visitar as restantes divisões deste piso. Aqui chegamos à zona mais rústica da casa. Uma área ampla por renovar. Grossas paredes em granito. Tetos e pisos em madeira. Em frente, está uma pequena divisão interior. À nossa direita, encontra-se um quarto. E do lado oposto do corredor, uma pequena divisão dá acesso ao sótão. E agora, para comparar, vamos ver uma panorâmica virtual. Na qual poderemos avaliar qual será o aspecto da casa, após renovação e decoração. Mantenha-se conosco. Mantenha-se conosco. Mantenha-se conosco. Mantenha-se conosco. E estamos agora a chegar ao fim de mais uma visita a um imóvel com a Imofactor Imobiliária. Espero que tenha gostado. Adeus e até ao próximo vídeo. É até o próximo vídeo.